O Rafa, você marca um minuto, que a gente vai fazer um minuto de silêncio do irmão, você marca um minuto, viu gente? Não, é que a gente fala um minuto, que é um minuto de silêncio do irmão, bota. Boa noite a todos. Daremos início à 17ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada no dia 16 de setembro de 2024. Solicito ao 2º secretário que verifique a presença dos senhores vereadores e chamada individual. Boa noite a todos. Sr. Presidente, à mesa diretora, todos se fazem presentes e nos acompanham através da TV Folha Regional. João Batista Freschi, presente, Ailton Filete Gouveia, Rosalino Alves de Souza, presente, Tiago Ribeiro de Souza, presente, Rafael Gonçalves dos Santos, presente, José Ricardo David de Oliveira, presente, Priscila Lima dos Santos Palomares, presente, José Donizete Gouveia, José Donizete Gouveia, ele está presente, sim. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos nesta Casa de Leis, onde ouviramos um trecho bíblico feito pelo vereador José Ricardo. Priscila? Priscila Lima dos Santos Palomares, Uma boa noite a todos. Eu vou ler em Romanos, capítulo 5, do verso 1, 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém. Amém. Passaremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Amém. 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 Peço que as vossas excelências permaneçam em pé, por favor, para a gente fazer um minuto de silêncio pela partida do nosso vereador Mano Mota, que nos deixou no último dia 10. Nós deixamos uma rosa em homenagem a ele, encerrando assim os trabalhos do Mano Mota na Câmara Municipal de Flórida Paulista. Então vamos fazer um minuto de silêncio. Amém. 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 de carreira do Magistério, todavia não foi enviado ao plenário do Legislativo desta Municipalidade, devido à necessidade de alterações, adaptações a quais os textos do Legislativo necessitam passar, inclusive com a obrigatoriedade de implantação de regime de tempo integral nas escolas municipais. Desta forma, o referido projeto de lei complementar que altera o plano de carreira dos profissionais do Magistério será enviado o quanto antes a essa Câmara Municipal, tendo em vista que está passando por últimos ajustes, além de análise de impacto financeiro e orçamentário. Sendo o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Freio Júnior, Prefeito Municipal. Passaremos neste instante a leitura do requerimento. Ao doutor plenário da Câmara Municipal de Flórida Paulista, de São Paulo, requerimento número 39 de 2024. Requeira nos termos do artigo 105, inciso 6 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, que seja oficiado o chefe do Executivo para que informe. 1. Quais as atuais funções, atividades desenvolvidas pelos servidores do setor de zoonoses? 2. Qual o valor remuneratório dos funcionários que atuam no setor das zoonoses individuais? 3. Qual o valor pago pelo aluguel do prédio que abriga atualmente o setor de zoonoses? 4. Qual foi o valor gasto em medicamentos para cães, gatos e outros pelo setor de zoonoses? 5. Qual foi o valor gasto com combustível pelo setor de zoonoses entre agosto de 2023 e agosto de 2024? 6. Qual a quilometragem média gasta pelos veículos do setor de zoonoses? 7. Qual o valor médio gasto com a manutenção dos veículos do setor de zoonoses? 7. Tem, tendo por base, o período de agosto de 2023 a agosto de 2024, gastos com oficina mecânica, parte elétrica, etc. 8. Flórida Paulista, 10 de setembro de 2024, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. 8. Coloco o referido do requerimento em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão. 9. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Nós vamos fazer a leitura agora do plano de carreira dos professores que chegaram aqui, que chegou para a gente. Quem não tiver cópia, nós tiramos uma, algumas cópias, elas estão aí em cima, né Marli? Então, para vocês quiserem acompanhar, tá? Tem cópia lá em cima, lá. Tá bom? Procederamos à leitura do ofício número 141, barra 24, da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei complementar número 3, barra 24, que dispõe sobre o estatuto e plano de carreira do Magistério Público de Flórida Paulista. Ofício número 141, 2024. Assunto, encaminho é projeto de lei. Senhor Presidente, pelo presente, estamos encaminhando esta igreja à Câmara Municipal, incluso o projeto de lei complementar número 3, de 12 de setembro de 2024, que dispõe sobre o estatuto do plano de carreira, cargos e remuneração do quadro do Magistério Público do Município de Flórida Paulista e das outras providências. E, para tanto, solicitamos, V. Exª, seus dignos pares, que o mesmo seja apreciado e aprovado nos termos da lei orgânica do Município de Flórida Paulista. Aproveitamos a oportunidade para apresentar, V. Exª, seus dignos pares, no nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Freio Jr., Prefeito Municipal. Mensagem. Senhor Presidente, para os efeitos legais, estamos encaminhando esta igreja à Câmara Municipal o projeto de lei complementar número 3, de 12 de setembro de 2024, conforme justificativa abaixo. Justificativa. Por meio deste, vimos a presença de V. Exª e eminentes pares para encaminhar e solicitar as providências necessárias para aprovação do Incruz o projeto de lei complementar número 3, de 12 de setembro de 2024, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Quadro do Magistério Público do Município de Flórida Paulista e das outras providências. Esta lei foi elaborada atendendo a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seus artigos 205, 206, incisos 5º, 6º e 8º, parágrafos únicos, Legislação Educacional Atualizados, LDB, Lei do Piso, Fundeb e PME. Cabe nos informar, aos nobres edis, que o referido projeto foi elaborado conjuntamente com a Comissão de Professores da Rede Municipal de Ensino, contemplando representantes de diferentes modalidades de ensino, educação infantil, ensino fundamental e suporte pedagógico. Todas as discussões foram coordenadas, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de reuniões presenciais. O objetivo da apresentação desta lei é atendimento à legislação educacional, visando valorizar os professores por meio da carreira de docentes e uma consequente busca da qualidade de ensino no nosso município, já que a educação é uma das prioridades de nossa administração. Pelo exposto, solicitamos os préstimos de vossas excelências, no sentido que aproveite o presente projeto em sua íntegra. Agradecendo antecipadamente as atenções de vossas excelências, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima, elevada consideração e estima, atenciosamente, Wilson Foraio Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei complementar nº 3, de 12 de setembro de 2024, dispõe sobre estatuto e plano de carreira dos cargos e remuneração do quadro do Magistério Público do município de Flórida Paulista e das outras providências. Wilson Foraio Júnior, prefeito municipal de Flórida Paulista, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta estatuto e plano de carreira, cargos e remuneração do quadro do Magistério Público do município de Flórida Paulista. Capítulo 1º das exposições preliminares, sessão 1 do Estatuto. Artigo 1º. Esta lei complementar regulamenta, disciplina e reorganiza a estrutura funcional do quadro do Magistério Público do município de Flórida Paulista, nos termos do artigo 67 da Lei nº 9.394, de 96, e demais exposições constitucionais ilegais vigentes. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei complementar, integram a carreira do Magistério Público Municipal os servidores que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional exercidas na educação básica pública, em suas diversas etapas e modalidades. Parágrafo 2º. Todo o quadro de servidores do Magistério Público do município está diretamente ligado aos interesses dos educandos, com situações peculiares, estabelecendo assim uma ordem, uma estrutura jurídica própria que exige normas específicas, diferente das que regem o quadro dos demais funcionários municipais. Parágrafo 3º. As exposições desta lei complementar não se aplicam aos servidores que integram o quadro de apoio educacional. Parágrafo 4º. O regime jurídico dos servidores públicos abrangidos por esta lei complementar é o estatutário, nos termos da lei complementar municipal, número 108, de 2024. Sessão 2. Dos objetivos. Artigo 2º. Constitui objetivos do estatuto e plano de carreira do quadro do Magistério Público Municipal. Alíneas 1. Regulamentar a relação funcional do quadro de docentes no âmbito da administração pública. 2. Estabelecer normas que definem e regulamentam as condições dos processos de movimentação da carreira, pelo método de progressão funcional correspondente à evolução da remuneração. 3. Promover a valorização dos profissionais do quadro do Magistério da Educação Básica, de acordo com as necessidades e as diretrizes do sistema municipal de ensino. 4. Promover a melhoria da qualidade da educação básica. Sessão 3. Dos conhecimentos básicos. Artigo 3º. Para fim de educação, desta lei consideram, inciso 1, cargo, centro unitário e indivisível de competências, atribuições e responsabilidades, criado por lei, com denominação própria, provido e exercido por servidor público, hierarquicamente localizado na estrutura organizacional do serviço público. 2. Cargo em confiança. São exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, designado e preenchido por docente de carreira do Magistério Público Municipal de livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo. 3. Carreira do Magistério. conjunto de níveis e classes que definem evolução funcional remuneratória da profissional professor, servidor público efetivo ou do quadro do Magistério Público Municipal, de acordo com a sua formação acadêmica, complexidade de atribuições e grau de responsabilidade. 4. Classe. o conjunto de cargos efetivos ou temporários da mesma natureza é igual a denominação. 5. Nível. posição indicativa da situação do docente na tabela de vencimentos, iniciando no nível A, podendo atingir até o nível Y da progressão funcional, horizontal, não acadêmica prevista por lei. 6. Faixa. é o lugar ocupado pelo docente na tabela de vencimentos na progressão funcional vertical, considerando a titulação iniciando na faixa I, podendo atingir até a faixa... não, faixa I, podendo atingir até a faixa IV da progressão funcional, via acadêmica. 7. Quadro do Magistério. é o conjunto de cargos efetivos de confiança temporários que compõem a estrutura organizacional, estabelecida com base nos recursos humanos necessários à obtenção dos objetivos da administração municipal na área da educação. 8. Enquadramento. posicionamento educativo de remuneração por nível na linha horizontal, por faixa na coluna vertical. 9. Sistema Municipal de Ensino. conjunto dos campos de competência e atribuições voltados para o desenvolvimento da educação escolar que se materializam em instituições, órgãos executivos e normativos, recursos e meios articulados pelo poder público abertos ao regime de colaboração e respeitadas as normas gerais vigentes. 10. Rede Municipal de Ensino. conjunto de instituições de ensino e órgãos que realizam atividades de educação sobre a coordenação do Secretário Municipal de Educação, compõe o Sistema Municipal de Ensino. 11. Estatuto do Magistério. conjunto de normas que regulam a relação funcional do docente. 12. Plano de carreira. conjunto de normas que definem ou regulamentam as condições de admissão, carreira e processo de movimentação de integrantes, remuneração por cargo. 13. Vencimento. a retribuição peculiar e a base inicial fixada em lei, paga mensalmente aos servidores públicos por exercício do cargo e ou função, observando as disposições desta lei. 14. Vencimentos. a retribuição pecuniária básica inicial, vencimento, contemplada com os valores a título de progressões funcionais e ou de mérito. 15. Remuneração. valor correspondente ao vencimento do cargo, acrescido das demais vantagens pecuniárias, permanentes e ou temporárias, a que o servidor público faz jus. 16. Docentes. professores no exercício do magistério na educação. 17. Suporte pedagógico. profissionais de educação que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência. 18. Magistério. conjunto de profissionais da educação em efetivo exercício que exerce atividades docentes. O suporte pedagógico direto ao exercício da docência. pulou aqui. pulou aqui, não tem? pulou. não sei. está marcando 22 aqui, mas seria 19, tá? Então, deixa eu só conferir aqui. Tá, tem um pequeno erro aqui, tá bom? Então é 19. Educação em tempo integral. Modelo que amplia o período de permanência dos alunos na escola, oferecendo auxílio pedagógico específico e atividades extracurriculares. Capítulo 2, do quadro do magistério, sessão 1, da composição. Artigo 4º. O quadro do magistério público municipal será constituído pela classe de docentes e pela classe de suporte pedagógico. Parágrafo 1º. A classe de docentes de provimento efetivo será composto pelos cargos de Siso 1, professor de educação infantil, PEBIN. 2, professor de educação básica, PEBIN. 3, professor de educação básica, PEBIN. 4, professor de educação básica 1, educação especial. Parágrafo 2º. A classe de suporte pedagógico de provimento de cargos em confiança será composta pelos cargos de incisos 1, supervisor de ensino. 2, diretor de escola. 3, vice-diretor de escola. Tem outro erro aí, tá bom? 3, vice-diretor de escola. 4, coordenador pedagógico. 5º. Seria o assessor educacional. Sessão 2, do campo de atuação da classe docente. Artigo 5º. Os integrantes da classe docente obedecerão os seguintes campos de atuação. 1, professor de educação infantil, PEBIN. Alíneas A, nas classes ou turmas de educação infantil de 0 a 5 anos. B, nas classes ou turmas de 1º ano do ensino fundamental, por comprovada a competência e experiência na fase inicial de alfabetização. Incisos 2, professor de educação básica 1, PEBIN. Alíneas A, nas classes e turmas dos anos iniciais do ensino fundamental. B, nas classes ou turmas do EJA, educação de jovens e adultos dos anos iniciais do ensino fundamental. C, nas classes de educação infantil, somente na ausência do professor substituto de professor de educação infantil efetivo. 3, professor de educação básica 2, PEBIN 2. Alíneas A, na classe ou turmas de educação infantil, de acordo com especificidades previstas na grade curricular. B, nos anos iniciais do ensino fundamental, de acordo com as especialidades previstas na grade curricular. Quarto, professor de educação básica. Professor de educação básica 1, educação especial. A, na sala de recurso multifuncional no atendimento educacional especializado dos alunos com deficiência física, alunos com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades, superdotação, matriculado das unidades escolarais municipais. Parágrafo único. As descrições dos cargos de docentes são as constantes no anexo quarto desta lei. Sessão 3, do campo de atuação da classe do suporte pedagógico. Artigo 6º. Os ocupantes do cargo em confiança da classe do suporte pedagógico atuarão em diferentes níveis e modalidades da educação básica. Planejando, dirigindo, coordenando, orientando e supervisionando. Parágrafo 1º. Atuará na rede municipal de ensino. Incisos 1. Supervisor de ensino. Parágrafo 2º. Atuarão nas unidades de ensino. Incisos 1. Diretor de escola. 2. Vice-diretor de escola. 3. Coordenador pedagógico. Parágrafo 3º. Atuará na Secretaria Municipal de Educação ou assessor educacional. Parágrafo 4º. As descrições dos cargos do suporte pedagógico são as constantes no anexo quinto desta lei. Capítulo 3. Da jornada de trabalho do horário de trabalho pedagógico. Sessão 1. Da jornada de trabalho da classe de docente. Artigo 7º. A composição da jornada de trabalho será constituída em horas-aulas, observando o limite máximo de dois terços do cargo horário para o desempenho das atividades da interação com educandos. e um terço de horas-aulas em atividades do trabalho pedagógico ATP da seguinte forma. Professor de Educação Infantil Pebin. Jornada mínima de 24 horas-aulas semanais. Jornada básica de 30 horas-aulas semanais. Podendo ser atendida até 40 horas-aulas semanais. Observando o limite máximo de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. e um terço de horas-aulas em atividades do trabalho pedagógico ATP. Inciso 2. Professor de Educação Básica 1, PEB 1. O ensino fundamental em anos iniciais. Jornada mínima de 24 horas-aulas semanais. Jornada básica de 30 horas-aulas semanais. Podendo ser estendida até 40 horas-aulas semanais. Observando o limite máximo de dois terços do cargo horário para o desempenho das atividades de interação com os educandos. E um terço das horas-aulas em atividades do trabalho pedagógico ATP. Inciso 3. Inciso 3. Professor de Educação Básica 2, PEB 2. Para atuar em área específica com jornada inicial de trabalho de 21 horas-aulas semanais. E jornada básica de 30 horas-aulas semanais. Podendo ser estendido a 40 horas-aulas semanais. Observando o limite máximo de dois terços de carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. E um terço de horas-aulas em atividades de trabalho pedagógico ATP. Quarto, professor de Educação Básica 1, Educação Especial. Em sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado. Dos alunos com deficiência física ou mental. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento. E com altas habilidades, superdotação matriculadas nas unidades escolares municipais. Com jornada de trabalho de 30 horas-aulas semanais. Sendo composta por 20 horas-aulas em atividade com alunos. 10 horas-aulas de trabalho pedagógico ATP. Inciso 5. Poderão ser criados jornadas de trabalho diferenciadas para os cargos de professor de educação infantil, PEBIN. E professor de educação básica 1, PEB1. No atendimento da escola em tempo integral. Limitando a jornada de trabalho a 40 horas-aula. Artigo 8º. As horas-aulas de atividades de trabalho pedagógico ATP. Serão regulamentadas através da resolução da Secretaria Municipal de Educação. De atribuição de aulas anualmente. E deverão ser distribuídas na seguinte conformidade. A serem cumpridas na unidade de ensino. A. Em atividades coletivas. B. Em reunião de orientação técnica. C. Discussão de problemas educacionais. D. Elaboração de planos com participação do diretor de outros profissionais suporte pedagógico. E. Reunião dos professores para a preparação de avaliação do trabalho pedagógico. F. Atendimento aos pais e alunos. G. Articulação com a comunidade. H. Aprofeiçoamentos profissionais de acordo com a pesquisa. Planejamento e avaliação de ensino. Vou pulando as linhas para ficar mais rápido, tá pessoal? Participação em cursos, em eventos de unidade de ensino e Secretaria Municipal de Educação. Atividades de trabalho pedagógico livre. Baralho, primeiro. Os docentes quando convocados para a participação de reuniões, palestras, cursos, estudos, outras atividades de interesse da educação, deverão comparecer às ausências. A convocação, caracterização das faltas correspondentes ao período para qual foram convocadas. Paralho, segundo. O docente designado para exercer o cargo das classes de suporte pedagógico não fará jus às horas ou horas-aulas de trabalho de atividade pedagógica. Artigo 9º. A hora de trabalho para fins da jornada de trabalho atribuída ao docente será constituída de horas-aulas com duração de 50 minutos. Artigo 10º. O docente que ficar adido por motivo de diminuição de turma ou não formar a jornada de origem deverá cumprir a diferença de sua jornada de trabalho atuando em projetos especiais na própria unidade de ensino, conforme designação da direção da escola ou da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 11º. Aos docentes contratados, período, temporários, aplicar-se-á carga horária equivalente à jornada de trabalho docente previsto no artigo 7º desta lei. Artigo 12º. Os docentes sujeitos a jornadas previstas no artigo 7º desta lei poderão exercer carga suplementar de trabalho, desde que não ultrapasse 40 horas semanais no mesmo cargo. Parágrafo 1º. Entende-se por cargo suplementar de trabalho o número de horas prestadas pelo docente, além daquelas fixadas para a jornada de trabalho a que estiver sujeito. Parágrafo 2º. O número de horas-aulas semanais da carga suplementar de trabalho corresponderá à diferença entre o limite atribuído de horas-aulas ao docente e ao número de horas sob a qual foi contratado. Parágrafo 3º. As horas-aulas prestadas a título do cargo suplementar de trabalho docente são constituídas de horas em atividades com alunos e horas de atividades de trabalho pedagógico, observando-se sempre o limite de dois terços da jornada semanal de trabalho para o desempenho de atividade com alunos. Parágrafo 4º. A retribuição pecuniária do ocupante do cargo ou função por hora-aula prestada a título do cargo suplementar de trabalho corresponderá ao valor da hora-aula fixada para a sua jornada de trabalho docente na tabela de vencimentos da classe a que pertence. Artigo 13º. Poderão ser atribuídos aos ocupantes de cargo docente a título de carga suplementar de leis-hora-aulas semanais para o desenvolvimento de projetos educacionais, de acordo com o plano pedagógico, aprovados pelo diretor da unidade de ensino, homologados, supervisionados e avaliados pela Secretaria Municipal de Educação, devendo ser cumprido na unidade escolar ou na Secretaria Municipal de Educação. Artigo 14º. Na hipótese de acúmulo de dois cargos de docente, a carga horária não poderá ultrapassar ao limite de 60 horas aulas semanais, além da obrigatoriedade já contemplada de cumprimento dos seguintes requisitos. Compatibilidade de horários, inclusive das horas de atividades de trabalho pedagógico. Comprovação de viabilidade de acesso aos locais de trabalho por meios normais de transporte. Intervalo entre o término de uma jornada e o início de outra de, no mínimo, uma hora.